Rádio Globão, bota amizade nisso. Amanhã tem sorteio da mega-sena, tá acumulado em quanto, hein, o Carla de Lucas? Vinte e cinco milhões de reais. Vinte e cinco milhões, é um troco bom, né? Se eu pego os vinte e cinco milhões, aí tem gente que diz assim, eu não vou trabalhar, eu venho, venho e conto pra todo mundo, ganho vinte e cinco milhões. Todo mundo com inveja. Coisa boa, né? Olha aqui, Jair Alves Pereira em Araxá, quem mais aqui, hein? Araxá, eu tenho meu amigo Salomão, que tem umas casas lá em Araxá, me convida toda hora, ele é lá do Monte Livro, e sempre me convida pra ir pra Araxá, eu nunca vou, qualquer dia eu vou. Antônio Carlos, Antônio Carlos, é um povo brasileiro, gosto de você, Antônio Carlos. Antônio Santos News, Rádio Globão.